Olá, meu nome é André Pereira dos Santos, docente do curso de biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás e estou com vocês nessa série de três vídeos que tem como objetivo trazer algumas informações acerca de projetos que devem ou não serem submetidos ao Comitê de Ética. Bom, nesse vídeo 3 eu vou explicar para vocês sobre o projeto Guarda-chuva e termos de consentimento, assentimento e outros tantos documentos aí que provavelmente devem ser submetidos caso seu projeto necessite passar pelo Comitê de Ética. No vídeo 1 dessa série, relembrando, expliquei quais pesquisas devem ou não passar pela avaliação do Comitê de Ética. Expliquei também o que é o Comitê e qual a função, já que no vídeo 2 explicamos o processo de submissão de projetos via Plataforma Brasil. E o objetivo do vídeo 3, do qual encerramos essa série, eu busco informar um pouco mais sobre termos de consentimento e assentimento, autorizações e projetos guarda-chuva os quais devem ser cadastrados por docentes que orientam trabalhos na graduação. Bom, de modo geral, é bom lembrar que estudantes de graduação devem ter suas pesquisas cadastradas pelo professor ou orientador e serem colocados como integrantes da equipe de pesquisa. Então, você pode assistir, se você for estudante de graduação, assistir ao vídeo 1 e ao vídeo 2 para entender se sua pesquisa necessita passar pelo Comitê de Ética. E no vídeo 2, você vai entender como que você deve se cadastrar como usuário da plataforma. Porque mesmo que você não seja o responsável pelo cadastro do projeto do Comitê de Ética, você tem que ser cadastrado como usuário para que o professor possa lhe colocar como integrante da pesquisa, pois você vai ser um dos responsáveis a aplicar questionário, a fazer observações e além de outras questões que envolvam o projeto. Já os trabalhos de pós-graduação devem ser cadastrados pelos pós-graduandos e o professor orientador colocado como integrante da pesquisa. Então, alunos de mestrado, doutorado, especialização, esses são responsáveis pelo cadastro, só não os alunos da graduação. Agora, sobre o projeto guarda-chuva. O projeto deve seguir os mesmos trâmites que já explicamos no vídeo 2, porém, deve conter objetivos que atendam as pesquisas que sempre orientam. Então, isso facilita para o professor, porque se ele for cadastrar um projeto para cada aluno orientado, talvez ele tenha um trabalho muito extenso para submeter tantos projetos. Então, o melhor que ele faça é um projeto guarda-chuva e nele ele preveja, então, os objetivos que abarquem todos esses projetos. É claro que de um ano para o outro, talvez, dentro de um objetivo novo e ele pode, então, fazer a emenda para adicionar esses objetivos. E isso é feito por meio da emenda. O projeto guarda-chuva deve seguir os mesmos trâmites que já explicamos no vídeo 2, porém, deve conter objetivos que atendam as pesquisas que sempre orientam. Então, isso é feito para facilitar o trabalho do professor, que ao invés dele submeter todos os projetos dos alunos, de cada aluno que precisa de passar pelo comitê de ética, ele faz um projeto guarda-chuva com um cronograma de um tempo maior, como, por exemplo, os 5 anos. Nele, ele coloca os objetivos de trabalhos que ele sempre orienta. Então, aí, ele faz esse projeto, porque aí, a cada ano, ele pode inserir os seus alunos que entrarem via emenda. E nessa emenda, também, o professor, ele pode colocar objetivos que, por hora, possam ter aparecido em pesquisas diferente daquilo que ele colocou primeiramente no projeto. E coloca também, claro, nesse projeto guarda-chuva, questões bem gerais norteadores. Mas, frisando que a cada novo questionário que for aplicado, ele precisa passar, então, por emenda. Então, o cronograma, como eu disse, pode ser mais extenso, por exemplo, 5 ou até mais tempo. E, após a defesa, os alunos podem ser retirados da equipe. Então, se o aluno não tem mais vínculo com aquele projeto guarda-chuva, esses alunos podem ser retirados. Se o líder assim desejar, pode-se apresentar relatórios parciais via notificação. Então, para isso, basta selecionar o projeto no portal e clicar no item notificação. Essa questão da notificação, ela é interessante, porque se todo ano eu tenho orientações diferentes e todo ano também saem alunos vinculados ao projeto guarda-chuva, então, convém você fazer esse relatório parcial via notificação para você informar quem está saindo e também fazer o relatório parcial dos projetos que foram desenvolvidos naquele ano para facilitar a vida, então, do professor. Mas, atenção, evite realizar essas notificações junto com as emendas. A sugestão é todo ano submeter o relatório parcial ao final de cada ano, se assim desejar, né, e iniciar a emenda no início do ano seguinte, já que os estudantes do ano anterior deixaram de compor a equipe do projeto. Pesquisa com temas emergenciais devem ser enviadas por carta, via e-mail para o comitê de ética para se obter a aprovação provisória. Então, nesse caso aqui, seja um projeto guarda-chuva ou não, mas que for de pesquisas emergenciais, como, por exemplo, sobre a pandemia da Covid-19, bolsa de valores que muda muito, muda todo o tempo, essas pesquisas, elas podem emergencialmente serem aprovadas caso você deseje, então, submeter o seu projeto ao comitê de ética. Então, podem entrar com esses dados via e-mail e enviar. O e-mail do comitê de ética você encontra na página do comitê que aparece aí no vídeo, e aí você envia esse e-mail para que essa pesquisa possa ser avaliada de maneira emergencial. E aí, nesses casos, termos de consentimento e assentimento podem ser enviados e aprovados também por via eletrônica. Bom, agora, esclarecendo um pouco mais sobre a documentação de autorização. Então, termo de compromisso. Esse termo de compromisso, ele é assinado por todos os integrantes da pesquisa. Então, se você entrar no site do comitê de ética, que aparece no vídeo, você vai encontrar os templates de vários ou de quase todos esses documentos que eu estou explicando aqui para vocês. Então, esse termo, ele é assinado por todos os integrantes do projeto de pesquisa. O termo de consentimento livre esclarecido, somente com pesquisas com participantes maiores de 18 anos. E agora, o termo de assentimento livre esclarecido, ele é aplicado somente para pesquisas com participantes entre 5 e 17 anos de idade ou pessoas incapazes. Deve-se usar uma linguagem que seja entendida por esse público, mesmo que seja uma criança. Então, por exemplo, pode-se utilizar de maneiras diversas para se obter esse assentimento, gravando, usando figura para a criança colorir, pintar, outra maneira lúdica que achar necessário. Então, claro que isso é possível. Crianças entre 5 e 17 anos, e talvez isso possa não ser possível por pessoas incapazes, que aí você tem que ter o termo de consentimento livre esclarecido do responsável. Então, mas se eu vou fazer uma pesquisa com criança de 5 a 17 anos e que eu tenha condições de pegar o assentimento desse participante, eu vou fazer da forma mais lúdica possível. No entanto, mesmo ela assentida, eu preciso do consentimento dos pais ou responsáveis. Aí é claro, se for uma criança de menos de 5 anos, de um bebê não tem como você pedir o assentimento dessa criança. Então, aí são os pais ou responsáveis que vão lhe fornecer ou não o termo de consentimento livre esclarecido. Como eu disse, esses documentos você consegue no portal do comitê de ética que aparece no vídeo. Termo de anuência ou autorização para execução de pesquisa para aquelas pesquisas em instituições públicas, privadas ou organizações portadoras de CNPJ. Então, se eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, com docentes da PUC Goiás, eu preciso de autorização dessa instituição para que eu possa fazer essa pesquisa. Instrumento de coleta de dados. Então, as questões norteadoras do seu projeto de pesquisa. Se for guardar a chuva, você pega os objetivos lá específicos e transforma-os em questões norteadoras. E é claro, a cada ano que nova pesquisa for inserida no seu projeto, aí você faz as emendas conforme já explicamos. Termo de compromisso com a finalidade de realizar registros fotográficos, sonores e audiovisuais. Isso tudo, inclusive, pode compor em um único documento dentro do termo de assentimento, dentro do termo de consentimento e você coloca lá os itens. Se pode usar imagens, se pode usar foto, porque às vezes também você nem vai precisar do termo de consentimento nem de assentimento, porque talvez o que interessa para você são só as imagens dessas pessoas participantes. Caso você for fazer uma pesquisa envolvendo indígena, então tem uma outra série de documentos, que é a carta de autorização da liderança indígena, a carta de autorização para a entrada em terras da FUNAI, que devem ser obrigatoriamente colocadas para esse tipo de pesquisa. Então, só lembrando que os templateos e formulários podem ser encontrados na página do Comitê de Ética. Caso a pesquisa seja enviada por via digital, termo de consentimento, termo de assentimento, deve-se colocar ao termo um botão em que o participante aceite ou não responder aquela pesquisa, sendo que o questionário só deve abrir caso o botão sim seja adicionado. Então, nada impede de você mandar esse questionário, esse documento via e-mail ou outro meio digital, desde que todo o texto do termo de consentimento e ou assentimento esteja ali descrito e, ao final, a pessoa participante aceite ou não participar, sendo que o questionário só deve abrir para essa pessoa, se ela clicar no botão sim e aí toda a pesquisa abre para ela dar continuidade ao responder o questionário. Bom, espero que eu tenha, nessa série de três vídeos, ajudado a compreender melhor o processo de submissão de projetos do Comitê de Ética. Sugiro sempre uma consulta ao site do Comitê de Ética, pois nele há uma série de documentos atualizados que podem ajudar na submissão de projeto. Agradeço a atenção e nos veremos em outra oportunidade. Obrigada!